O relato da visão de Leí da árvore da vida é uma das histórias mais conhecidas no livro de Mórmon. O que não é bem conhecido é o quanto a visão de Leí se assemelha à descrição do Jardim do Éden encontrada na Bíblia. Por exemplo, Gênesis menciona que Deus colocou uma espada flamejante para aguardar o caminho da árvore da vida no Jardim do Éden. O livro de Mórmon também menciona uma espada ao redor da árvore da vida. E um grande e terrível abismo separa-os, sim, a espada da justiça do Deus Eterno e do Messias, como uma chama de fogo que sobe eternamente para Deus e não tem fim. Ou em outras palavras, uma espada flamejante metafórica. Outro exemplo é o caminho mencionado em Gênesis, que também pode ser traduzido como estrada. A visão de Leí também contém um caminho estreito e apertado. Tanto o relato do Gênesis quanto o sonho de Leí descrevem um jardim fértil com um deserto além dele. Os dois relatos contêm rios com nascentes e a menção de névoa. Em algumas tradições, o Éden também está associado a uma barra de ferro, como no sonho de Leí. Outra conexão ajuda a explicar o aparente movimento ascendente das pessoas em direção à árvore. A Bíblia diz que um rio saía do Éden como os rios correm para baixo. O Jardim do Éden foi representado sobre uma montanha. Da mesma forma, a visão abrangente de Leí sobre o que estavam a seu redor sugere uma altitude, assim como o Éden. A imagem das pessoas com dificuldade para subir em direção à árvore da vida é um símbolo adequado para a vida na Terra. Às vezes, a vida pode parecer como uma subida difícil, uma tentativa desesperada de superar os efeitos da queda, e o retorno ao Éden, ou à presença de Deus. Isso é muito semelhante ao que se vê no sonho de Leí. Felizmente, as Escrituras nos ensinam que, por meio de Jesus Cristo e a Palavra de Deus, podemos voltar à presença de Deus. E agora, você sabe o porquê.